E aqui Goldfish Não é Goldfish, que perra porra eu tô falando É esse bicho aí, malocão Ah cara, tô com tanta vontade de ter o Hulk, olha só, tem um lugarzinho aqui, velho Porra, posso ir pra lá, vamos ver se tem algum ferro ou não Ah não, velho, não vou ficar apelando pra isso Tentar procurar isso Se bem que eu poderia continuar minerando, mas eu não sei se vocês iriam tolerar mais um pouco disso Eu nunca assisti vídeo de Terraria, tenho que ser muito sincero Assim, tipo, só por entretenimento Eu já assisti vídeo por dúvida de o que fazer, entende? Por exemplo, teve um vídeo que eu... Eita, puta A Blood Moon, isso não é bom Ah meu Deus, vamos terminar o vídeo com a Blood Moon, vai Blood Moon é tipo uma lua do malzona, tá ligado? Tipo, e é muito foda de vencer É... Aí vai aparecer um montão de bicho Vamos lá, eu vou lá Tem que subir antes que... Que merda Aí Puta, se eu tivesse com o Graffling Hook, cara, seria muito mais rápido Outro jeito mais rápido é eu morrendo, né? Mas eu não quero morrer É, vamos lá Eita, filha da puta Vou te estuprar Vagabundo Tá aí Ah cara, eu acho muito... muito insensível, tá ligado? Falar estuprar Não sei, eu me acostumei a falar assim Mas é meio errado, né cara? Sei lá Sou errado? Eu sinto que aquelas pessoas que ouvem, assim, tipo Ah, é... É... Que alguma vez já foram ocasionalmente estupradas Ocasionalmente, né? É... Sei lá Que foram estupradas Não sei, meu Elas devem se sentir meio mal de ouvir alguém falando uma coisa assim, entende? De uma forma tão cômica, né? Parece que é meio humilhante pra uma pessoa falar assim É um mentir, né? Se você for pensar de uma forma um pouco mais lógica Porque ela foi obrigada a fazer uma coisa que Ela não queria Ela se submeteu, né? Ah, foda-se você, vai Deixa em paz, vai, ô senhor Morcego Batman não deixa ninguém em paz Batman? Não, aqui é o Drácula Só tô fingindo o seu Batman pra que você não me reconheça E eu já tô começando a pirar, né? Vou pegar aqui um pouco de terra Tem que subir rápido pra que eu não me foda, legal Pronto Ai Vamos lá Pronto Fomos bem longe, eu acho Isso, eu me lembro que eu perdi a madrugada jogando essa parte assim, entende? Meu pai já veio até me reclamar que eu tava jogando demais esse jogo Meu pai ele é um pouco mais... ele aceita um pouco mais esse negócio de jogar videogame Tanto que eu faço vídeo pro YouTube, né? Mas, é... Essa vez foi bem... bem sério, quer dizer, porra Moleque não para de jogar, assim De uma forma vidrada, né? Porra, a gente tem que ir atrás de alguma coisa, né? Meu filho Isso que tá passando com você A verdade deveria ser Sociedade Todo mundo junto, reunido, né? Mas, aparentemente, você não está fazendo mais ou menos assim, né, meu filho? Eita, que barulho é esse, cara? Que barulho é esse, meu filho? Caralho! Acabou minha terra Vou usar esse Mudblock Esse restinho de Mudblock que eu tenho Aí, pronto Eita, olha só esse peixe aí, malucão Deixa eu matar ele Meio do mal, cara, que a gente faz aqui nesse jogo, velho A gente mata os bichos Sem... Nem dó, nem piedade, né, cara? Opa, Corrupted? Já tá na... Tá dizendo Corrupted? Tipo... Sabe... Não sei se vocês sabem, mas tem uma área aqui No jogo chamado Corruption, né? Que... Acho que é Corruption? Não sei, não me lembrei Não me lembro, né? Mas... Esse lugar, ele tá cheio de bicho Meio possuído Meio, sei lá Pra quem já jogou Pokémon DX Eu poderia dizer que eles não estão purificados, né? Que eles são Dark Pokémons Nossa, mano, eu viciei Eu me lembro que eu tinha viciado nesse jogo O Dark Pokémons, né? O... Pokémon DX Tinha também o Pokémon Colosseum E o Pokémon... É, o Pokémon Colosseum Era esse mesmo Achava que era um outro lá O Pokémon Stadium Eu não sei se é Colosseum ou se é Stadium Eu não lembro direito Puta Aquela lua lá Malucona Já deve ter acontecido, velho Tenho medo de chegar lá E não poder encerrar o vídeo Com isso daqui, né? Mano, eu tenho algumas... Não, não tenho Eu achava que eu tinha... É... Aí, pronto Vamo lá Ah, merda É engraçado, né? Pra descer é a coisa mais fácil Pra subir é uma merda Bom, eu tenho certeza que a gente tá chegando mais perto ainda, né? Mas se eu tivesse com... Com o meu... 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 O meu chute, né? Cara, é muito mais fácil Eu me lembro que essa lua, cara Era muito difícil, cara Eu me lembro que... Acho que o pior... A pior parte do jogo mesmo Eu já devo estar enchendo o saco de vocês Com esse treco de... Me lembro dele, tá ligado? Mas... Essa lua tinha um problema Que eu acho que eu morria muito rápido pra ela Ó, um Corrupted, véi Eu já tô na Corruption, véi Será que meu... Minha terra já tá começando a ficar corrompida? Pô, eu espero que não, né? Talvez eu... Eu spawnei num lugar perto da Corruption Isso não é bom Aliás, é terrível Puta Aí, ó Tá ouvindo esse barulho? Ah, caralho Já chegamos na... Na lua do Malzona Vamos lá Música tensa Vamos lá Ah, não dá pra subir ali Merda Aí, ó Tá ouvindo esse barulhinho? Chegando logo na superfície E a lua já tá acontecendo Ah, merda Lá vem esses zumbis aí Filha da puta Ah, nossa Toma Tô esperando, mano Poder chegar lá em cima E eu ver aqueles bichos do Malzão Cara, eu não quero estar na Corruption, véi Não quero estar perto da Corruption É uma bosta Quando você spawna na... Ah, merda Falando comigo no Skype Acho que é a vingança de Deus Por ter falado com o Vitinho Durante o vídeo dele Nossa, olha só quantos zumbis estão vindo ali de baixo Venham Eita porra Nossa Caralho Caralho Vixe Caralho Ah, tem gente falando comigo Puta que pariu Puta que pariu Ah Já acabou a lua do Malzona Não cheguei a ter tempo de vir aqui pra poder encarar ela Mas eu quero ver se eles destruíram minhas portas De vez em quando eles fazem isso, né Eles conseguem passar pela porta Ah, filha da puta Ah, esses bichos Eles acham que eles são fodas, tá ligado E fortes pra caralho Mas não são, não são São bostinhas Eu vou ver onde está a Corruption Cara, aqui no mapa Aliás, seria legal se aqui no... No Teara tivesse um mapa, tá ligado Ali, ó Não, minha porta está de boa Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo É... Criando mais um andar ali pra cima Colocando Essas Agora eu vou cuidar da minha casa, vai Melhor fazer assim, porque Mas aqui está uma espelanca E eu não quero que ela esteja assim Bom, vamos começar fazendo uma escadinha Meio mal feita Aqui tem uma madeira Acho que tem 16 Aqui tem pouco, eu acho Ahn... Tem madeira aqui de boa? Não Merda Vou ter que pegar a madeira Bom, não tem problema, não Quero fazer meu... Meu Graffling Hook Tá, deixa eu só Help Help Crafting É isso que eu quero Isso daqui Cadê o negócio de crafting? Tipo, me lembro que... Ah tá, já entendi O que ele quis dizer Deixa eu falar com esse puto Crafting Aí O que dá pra fazer com isso daqui? Nada Com isso daqui Só um segundo Só um segundo Só um segundo, meu amigo Só um segundinho Eu agradeceria se você pudesse entrar O instrutor Vem aqui, vai Uma boa feature seria se você pudesse controlar eles Tipo, venha pra cá Por favor Entra na porra da casa Senão você vai morrer Filha da puta Dá pra captar nada com isso Com Iron Bar Não é que a gente vai precisar usar esse Iron? Caralho, vira mano Olha pra trás, idiota Achava que era o meu instrutor ele batendo no bicho Não era Ele tava mesmo sendo uma bicha Fazer assim Aí o meu FPS ele volta Não sei porque ele volta Mas tudo bem Silver Bar Cadê meu... Aí 75 disso Aí Esque Vamos pegar aqui Já temos nossa fornalha Cadê minha fornalha? Aí Vamos botar ela no chão Se bem que eu quero poder fazer Uma Que se morra o instrutor do caralho Não serve pra porra nenhuma Se bem que eu quero fazer um Uma Cadê? Aqui Uma parede de pedra Porque eu acho que fica mais legal também Aí Não dá pra pegar mais De boa Jogar algo fora Fofofo Tipo isso daqui Vamos subir Ali Embaixo Eu gosto De falar ali Subir aqui embaixo É Que eu tô cantando? Esquece isso mano Essas músicas viciam pra caralho Eu vou quebrar pra cá Uma coisa que eu gostava de fazer Aqui nesse jogo É poder Criar um limite Entre o exterior E a minha casa Entende? Então eu fazia uma barreira Assim Sei lá De pedra Mas aí Eu fui muito burro Uma vez Que eu peguei Pedra do Da Corruption Que é aquele lugar Que eu tinha falado Que era do mauzão E a pedra da Corruption Ela começa a possuir O local Mais ou menos Que que você quer Filha da puta Vem aqui Vem aqui Vai Slime Acaba com ele Por favor Acaba com ele Isso Vai Slime Mata ele Mata ele Vai Slime Ô Slime Porra Você não quer contribuir Comigo Você sabe que você Faga comigo Se você for tentar Me matar Você morre Meu Vai te estuprei Por trás Nem por trás Só por baixo Não é uma boa ideia A gente usar Uma picareta Numa árvore Né Será que eu ia fazer Um avião De madeira Cara Você bota Você bota Fogo no avião Ele Sai pirando Por aí Vem Aê Tchau, tchau.